. 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 Foi o último? Foi o último, foi o traseiro e foi o jantinho. Não sei se foi o quarto dos dois. Foi um dos dois. Não deu para ver. Aqui está de capim. Nem eu irá. Fiquei preocupado com o coelho. Agora eu pego o caralho doce. Graças a Deus que não virou. Só que eu não fiquei com medo não. Eu não fiquei com medo. Eu tinha machucado. Tinha mesmo? Se eu tivesse virado, ele rodou e veio. Na verdade ele não virou. Você estava freando foi? Hã? Você estava freando? Foi naquele que o pneu estourou, eu vi. Aí eu fui aguentando, aguentando, aguentando. E ele tentando tirar logo lá da frente. Querendo sair. Querendo sair. Saí eu vim virando de gavar. Aí eu ia controlando aqui e aí rodou. E salva a guarda que já segureu ali que ali é zero. Foi. Entrou de ré aí no capim. Foi. Aí ele virou. Ele virou ali. Não foi na volta. Ele... Ele virou assim e foi de ré. Pois é. Foi que ele figureu ele. É. É. Foi verdade velho. Essa eu não te gravei para aqui, mas já já... É. Tanto que eu ia também ter aqui, viu? Com certeza. Eixa mesmo. Pode botar naquilo aí? Vai botar naquilo aí. Vai botar naquilo aí. Que legal. Olha o carro de lá que está naquilo. Olha o carro de lá que está naquilo. Olha o carro de lá. Ele rodou. Estourou o pneu e rodou. Estourou o pneu e rodou. Graças a Deus ninguém. De lá vem com o trono nele, com o trono que está naquilo e rodou. Aí esparou aqui dentro. Mas graças a Deus está sendo em paz. Eu pego. Você leva essas minhas para mim. Você leva as minhas para mim. Você leva as minhas minhas. Foi. Foi. É porque está no quente. Pode perder aqui. Hã? Estourou isso. Aí troca. Estourou. Vamos vir aqui para ver, né? Pois é. Rodou. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui, pessoal. Deus é bom demais. Você quer ver um combo ali, viu? Isso aqui, você mandou certinho, né? Olha. Ele já está segurou ele. Olha o que eu vi. Saiu o nele. Eu sei. Você está no lugar de trás aqui, ó. Esparou. Está no ponto aqui. Eu sei que está no prazo. Está no lugar agora. Nós não sei. O que está naquilo? Mas está naquilo. Está no lugar de trás. E aí É, velho, mas Deus, o importante é a nossa vida, né? É, vamos atrás, lá que for atrás, lá que for atrás, lá que estourou, se eu não for vai garantir, eu vou com ele lá, você vai, aí o pneu vai precisar, aqui vai precisar, aqui eu vou sair daqui por causa dele, aí eu vou mandar o piloto ir lá, eu vou lá, lá dentro daqui ele estourou e aí ele rodou, ele rodou e vendeu o que vai para cá. Eu não, Deus, eu vou fazer um coelho lá, desde lá da estrada lá, aí ele vai, vai, eu vou sentar. Não, 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 não. Não, 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 não. Você até tentou segurar ele lá assim, velho, ó. Não, velho, não. Tu não tem que ir com esse carro lá para cá, moço? Aqui, 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 não vem, ele não tombava, viu? Foi Deus, velho. Foi Deus. Foi um tamborão. Ele está em táxi, foi só. Foi Deus que segurou esse carro. Foi Deus que segurou. Foi? Foi. Foi. Vamos lá, google. Foi.